Leonardo Lacerda, de 20 anos, morreu com vários disparos de arma de fogo durante um confronto com policiais militares no fim de semana. De acordo com a polícia, ele e o menor de 17 anos estariam praticando assaltos no setor oeste, utilizando essa motocicleta roubada. A equipe do Tático Moto deparou com dois indivíduos suspeitos, em um veículo também, que bateu as características. Eles tentaram fazer abordagem, os dois empreenderam fugas, conseguindo fazer abordagem ao veículo e conseguindo fazer a prisão, a apreensão de um dos elementos, que ao ser feita a busca, foi constatado que este estava de posse de vários aparelhos celulares, bem como uma arma de fogo municiada. Foi dado voo de prisão no local, o outro conseguiu evadir. Em relação ao comparsa que empreendeu fuga, a polícia militar continuou na perseguição dele e ele reagiu, atirou contra as polícias, teve um confronto. Os policiais reagiram e acabou o meliante vindo a óbito. Ele não estava com identificação na hora, então ele está sendo identificado. E o menor também não está com identificação, nós estamos fazendo todos os procedimentos para identificar ele e saber se tem histórico, se tem passagem. Mas ainda não foi nada constatado. O que foi que aconteceu aí? Você roubou esse tanto celular aí? O que você tem a falar sobre isso? Estava você e mais um amigo seu, cadê o outro? Estava você e mais um amigo seu, cadê o outro. Estava você e mais um amigo seu, cadê o outro, cadê o outro, cadê o outro. Obrigado.